Tal qual o fole de uma forja Sobra o fogo das gambonas E nas frinchas dos galpões Em toa vozes De gordinas Te chamam o vento aragando Conhecedor de caminhos Mas a terra da alegria É tua morada, é teu rio Se um dia eu pudesse ter A força que tem os ventos Iria parrer dos pagos Tantos descontentamentos Vai chover daqui três dias Previsão que ninguém erra Pois chegou o vento norte Repousando ao pé da serra Trouxe em seu canto campeiro A estridência da cigarra Bordoneando no alambrado Melodias de guitarras Sopra forte, vento norte Antes que essa chuva caia Quero ver a chinoquinha Segurar a sua saia Se um dia eu pudesse ter A força que tem os ventos A força que tem os ventos Iria parrer dos pagos Tantos descontentamentos Sopra forte, vento norte Antes que essa chuva caia Quero ver a chinoquinha Segurar a sua saia Sopra forte, vento norte Antes que esta chuva caia Quero ver a chinoquinha Segurar a sua saia Sopra forte, vento norte Antes que esta chuva caia Quero ver a chinoquinha Segurar a sua saia Sopra forte, vento norte Num trem da fronteira Para os lados do Uruguaiana Vinha viajando Para os pagos de Santa Maria Sentado junto ao negro da gaita Um paisano de bombaço Alpargatas, boina preta Não se sabia de onde era Mas quando lhe pedia a identidade Respondeva despacito Me identifico com a paz E venho cantar sobre sua bandeira Orelhiano De marca e sinal Fulano de tal De charlas campeiras Mesclando fronteiras Retrato de estampa Rigores do pampa E serenas maneiras Orelhiano Brasileiro argentino Castelhiano campesino Gaúchos de nascimento São tranças de um mesmo tento Sustentando o ideal Sem sentir a marca quente Nem o peso do buçal Orelhiano A um paisano de tua estampa Não se pede passaporte Nestes caminhos do pampa Orelhiano A um paisano de tua estampa Não se pede passaporte Nestes caminhos do pampa Orelhiano Orelhiano Se hoje vives embretado Procurando um descampado Nesta gaúcha nação E aquele traço de união Que nos prende lado a lado Como um laço enrodilhado A espera da ocasião Orelhiano Vem lutar no meu costado Num pampa sem ar amado Soprado pelo minuano Repontar a liberdade Que acenava tão faceira As cores de uma bandeira Levantada no passado Orelhiano A um paisano de tua estampa Não se pede passaporte Nestes caminhos do pampa Orelhiano A um paisano de tua estampa Não se pede passaporte Nestes caminhos do pampa Orelhiano A um paisano de tua estampa Não se pede passaporte Nestes caminhos do pampa Eu vivo num porto de sorriso longa Nos finais de tarde Nos finais de tarde Medalhão de ouro Que dorme nas águas Do rio Jacuí E a gente da gente É gente que vive Deixa viver Cidade de sorriso Capitão do bem querer Rio Grande do sul Rio Grande do sul De gente bonita Coração que bate Geração de fé Rio Grande do sul Meu mundo, meu lar Quando estou distante Quando estou distante Saudade e castiga E me obriga a voltar Minha Porto Alegre De tantos autores Poetas, cantores Onde as esperanças Virarão certeza De um novo amanhã E a arte nativa Congrega emotiva Nossa geração De jovens felizes Porque tem raízes Profundas no chão Rio Grande do sul De gente bonita Coração que bate Geração de fé Rio Grande do sul Meu mundo, meu lar Quando estou distante Saudade e castiga E me obriga a voltar Eu vivo num porto De sorriso longo Nos finais de tarde Medalhão de ouro Que dorme nas águas Do rio Jacuí E a gente da gente E a gente que vive E deixa viver Cidade sorriso Capitão do bem querer Rio Grande do sul De gente bonita Coração que bate Geração de fé Rio Grande do sul Meu mundo, meu lar Quando estou distante Saudade e castiga E me obriga a voltar Quando estou distante Saudade e castiga E me obriga a voltar Quando estou distante Saudade e castiga E me obriga a voltar Uma chamada, uma fogueira Uma chinota, uma chaleira Uma saudade, um monte amargo E a viola tá repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu par Uma chamada, uma fogueira Uma chinota, uma chaleira Uma saudade, um monte amargo E a viola tá repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu par Tertúlia é o eco das vozes Perdidas a campo fora Cantiga brotando livre Novo prenúncio da aurora É rima sem compromisso Julgamento ou castração Onde se marca o compasso No bater do coração Uma chamada, uma fogueira Uma chinota, uma chaleira Uma saudade, um monte amargo E a viola tá repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu par Uma chamada, uma fogueira Uma chinota, uma chaleira Uma saudade, um monte amargo E a viola tá repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu par Uma chamada, uma fogueira Uma chinota, uma chaleira Uma saudade, um monte amargo E a viola tá repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu par É o batismo do sem nome Rodeio dos desgarrados Grito de alerta do pampa Tribuna de injustiçados Tertúlia campo sonoro Sem fronteira ou ar amado Onde o doão e o proeta Podem chorar abraçados Uma chavarra, uma fogueira Uma chinota, uma chaleira Uma saudade, um monte amargo E a viola tá repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu par Uma chamada, uma fogueira Uma chinota, uma chaleira Uma saudade, um monte amargo E a viola tá repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu par Nas tertúlias do meu par O que é a viola tá repassando o trago O que é a viola tá repassando o trago De partir ligeiro Para o amor cantar Desabondeava Cordas sublimes De uma viola Todo amanhecer Montei no podro Sonho douradilho Campeando ansioso Querencias de amor Cabalheiros vai Os sonheiros do sol As lédias soltas Procurando ter Braços alados E as mãos pensantes Todo andança Só para te ver Braços alados E as mãos pensantes Todo andança Só para te ver Sevei sorrisos Para um fiambre largo Na mochila faros Perdido de amores E em mais de meio Caminho andado Briguei com as horas Para o tempo correr Já posso agora Ser Simão ou Pedro Se não da silva Se não da silva Pois eu vou sorrir Vou ser Vou ser a chuva A tirada do céu Vou ser o dono Da rosa que abriu No jardim azul No jardim azul De uma poesia Em versos de cena E de beijos E de beijos Meus Vou dar agora Versos a menina Morena viola Morena viola Vou ser menestrão Vou dar agora Versos a menina Morena viola Vou ser menestrão A-a-t-a-lah-mas A-a-ah-mo A-a-ah-mo A-a-o-o-a-o-a-o-a-o-a-lo A-a-ah-mo A-a-oh A-a- A-a-mo Juntam-se fiães de muitas instâncias Vendas faceiras de distantes plagas Carretas e juntas ficam num potreiro E a bagulada que está palanqueada Coração de China nunca se engana Seu olhar bonito não é pé na paz O açouga ou chutei coração duro Não se derrete por qualquer agrado Um treveiro de galpão Chorava gaita, gemia o violão Enquanto a peonada dançadeira Se entusiasmava com esta rancheira Enquanto a peonada dançadeira Se entusiasmava com esta rancheira No lado das velhas Só se vê com o chicho Do lado dos velhos Corre o chimarrão Moça que não dança vai fazer crochê Moços de peleia vão bater pacão Corre pinga boa de cana da serra Na roda de caça de fazendeiros Num canto que chega a saudade Gêmea viola e cantam violeiros No entreveiro de galpão Chorava gaita, gemia o violão Enquanto a peonada dançadeira Se entusiasmava com esta rancheira Enquanto a peonada dançadeira Se entusiasmava com esta rancheira Do lado das velhas Só se vê com o chicho Do lado dos velhos Corre o chimarrão Moça que não dança vai fazer crochê Moços de peleia vão bater pacão Corre pinga boa de cana da serra Na roda de caça de fazendeiros Num canto que chega a saudade Gêmea viola e cantam violeiros Num entreveiro de galpão Chorava gaita, gemia o violão Enquanto a peonada dançadeira Se entusiasmava com esta rancheira Enquanto a peonada dançadeira Se entusiasmava com esta rancheira Fui disparando num galope afoito Quem sabe até desafiando a morte Joguei carreira com a teimosia E me levava em direção ao norte Fui disparando num galope afoito Quem sabe até desafiando a morte Joguei carreira com a teimosia E me levava em direção ao norte Terra bendita, teu filho Aragão Não fica um ano e resolveu voltar Prefere o inverno e o vento minuão Do que o inferno do calor de lá A primavera que inspira o poeta Incita o profeta prediçando o amor Amor na brisa deixa o corpo em brasa E a mulher amada tem cheiro de flor Amor na brisa deixa o corpo em brasa E a mulher amada tem cheiro de flor Amante solino eu sou Terra boa de viver Posso dar a volta ao mundo Mas aqui quero morrer Amante solino eu sou Terra boa de viver Posso dar a volta ao mundo Mas aqui quero morrer Ai 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 Fui disparando num galope afoito Quem sabe até desafiando a morte Joguei carreira com a teimosia Que me levava em direção ao norte Fui disparando num galope afoito Quem sabe até desafiando a morte Joguei cadeira com a teimosia Que me levava em direção ao norte Terra bendita, teu filho Aragão Não ficou o mundo e resolveu voltar Prefiro o inferno e o vento binuando Do que o inferno do calor dirá A primavera que inspira o poeta E cita o profeta a predição do amor Amor na brisa deixa o corpo em brasa E a mulher amada tem cheiro de flor Amor na brisa deixa o corpo em brasa E a mulher amada tem cheiro de flor Amante surina eu sou Terra boa de viver Posso dar a volta ao mundo Mas aqui quero morrer Amante surina eu sou Terra boa de viver Terra boa de viver Posso dar a volta ao mundo Mas aqui quero morrer Amante surina eu sou Terra boa de viver Posso dar a volta ao mundo Amante surina eu sou Amante surina eu sou Terra boa de viver Posso dar a volta ao mundo Mas aqui quero morrer Amante surina eu sou Terra boa de viver Um rebanho de agonias Me foi dado em testamento No rumo dos quatro ventos Esparra meia alegrias Não canto melancolias Não sou pastor de tormentos Alegrias eu invento Alegrias eu invento E tarreando noite e dia Fosse um homem de cimento Da perna hoje eu seria Mas brota flor da alegria Nos ramos do meu sofrimento Meus penares e lamentos Levo a outras invernias Tocando as ventanias Com meus penares me aguento Não, não canto melancolias Não, não canto melancolias Eu não sou pastor de tormentos Alegrias eu invento E tarreando noite e dia Vela, 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 vela 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 Fosse o homem de cimento, da perna hoje eu seria, Mas brota a flor da alegria, nos ramos do meu sofrimento, Meus pedares e lamentos, leva outras invernias, Tocando as ventanias, com meus pedares me aguento, não, Não, não canto melancolias, eu não sou o pastor de tormentos, Alegrias eu invento, guitarreando noite e dia, Não, não canto melancolias, eu não sou o pastor de tormentos, Alegrias eu invento, guitarreando noite e dia, Índio gaúcho, o campo descobre, Sabe de verde o rio grande cobrir, Do vento que passa, um grito se ouve, Grito do campo, um grito de dor. A navalha do arado que vai te rasgando, Ferindo, cortando, teu peito sangrando, Cavalos boiados, sem pena, pisando, Teu verde crescendo, vai sempre aguentando. Meu campo verde grande é, verde semente gente é, Meu campo verde grande é, verde semente gente é, De ponta a ponta cortaram o meu campo, Abrindo estradas, cidades formando, Ventre gigante rasgando, se abrindo, Lágrimas formando, esses lagos tão lindos. Evolução no rio grande, acima surgindo, Cidades crescendo, estradas se abrindo, Índio correndo, gaúcho gritando, Obrigado meu campo, obrigado meu Deus, Meu Deus. Meu campo verde grande é, verde semente gente é, Meu campo verde grande é, verde semente gente é, Pobre meu campo, rico tão pobre, Boiadas e roças, cidades de cobre, Teu verde sofrendo, mas sempre calado, Sofrendo, chorando, quem sabe zangado. Descobres agora o progresso chegou, Avançando, marcando, vai tudo mudando, De teu sofrimento, que bom que ficou, Gigante rio grande, Que teu corpo abraçou. Meu campo verde grande é, Verde semente gente é, Meu campo verde grande é, Verde semente gente é, Meu campo verde grande é, verde e semente gente é Meu campo verde grande é, verde e semente gente é Lagoa, lagoa tão linda Lagoa dos sonhos, de prática do véu Lagoa das mágoas e das andorinhas Voando sozinhas debaixo do céu Lagoa tão triste De garças pensantes Cenário de amantes De amores sem fim Um buquê de aquarela De flores tão belas De rosa e carmim Lagoa onde a lua se banha tão lua Detrás dos chorões Onde dormem contentes estrelas Candentes nas constelações Onde dormem contentes estrelas Lagoa tão linda Lagoa tão triste De garças pensantes Cenário diamantes De amores sem fim Um buquê de aquarela De flores tão linda De flores tão belas Onde dormem contentes estrelas Onde dormem contentes estrelas De flores tão linda Cancha, fio do destino Caminho de peregrino Campo aberto de corrida Passo que leva e não traz No pulsar de tantas vidas Vão ficando para trás Dá-lhe cancha, dá-lhe cancha Dê-lhe réde e não se cansa A chegada é bem depois Lá vem um, lá vem mais dois Dá-lhe cancha, dá-lhe cancha Dê-lhe réde e não se cansa A chegada é bem depois Lá vem um, lá vem mais dois Explorando a montaria No cume da ventania Cavaleiros de esperança Vão rasgando estrada nova A vida se faz de andanças A coragem sempre aprova Nas suas redes conduzidas Os homens cavalgam a vida Entre talhosa, entre malas Passando sua trajetória Um revoleio de balas Como um grito de vitória Em detalhes, entre malas Trazando sua trajetória Um revoleio de balas Como um grito de vitória Dá-lhe cancha, dá-lhe cancha Dê-lhe réde e não se cansa A chegada é bem depois Lá vem um, lá vem mais dois Dá-lhe cancha, dá-lhe cancha Dê-lhe réde e não se cansa A chegada é bem depois Lá vem um, lá vem mais dois Explorando a montaria No cume da ventania Cavaleiros de esperança Vão rasgando estrada nova A vida se faz de andanças A coragem sempre aprova Nas suas rédeas conduzidas Os homens cavalgam a vida Entre talhosa, entre malas Passando sua trajetória Um revoleio de balas Como um grito de vitória Entre talhosa, entre malas Passando sua trajetória Um revoleio de balas Como um grito de vitória Um dia eu saí a camperar sozinho No meu Picasso velho de estimação Ele saiu relixando como adivinhasse Que não voltava mais para o seu galpão O meu Picasso velho era um cavalo Que foi bem ensinado em muito mansinho Quando eu tinha preguiça de buscar o gado O meu Picasso velho trazia sozinho Quando eu tinha preguiça de buscar o gado O meu Picasso velho trazia sozinho Saia galopito pela estrada fora E o meu Picasso velho ia remoendo o freio Eu saí com o destino, dei na invernada Só para ver meu gado e da sala o roteio Depois que dei o sol eu vi um boi brazinho E sempre o boi brazinho bem valente é Apartei ele do gado e desatei meu laço E arrojei o meu Picasso só para ver o tropéu Apartei ele do gado e desatei meu laço E arrojei o meu Picasso só para ver o tropéu Lacei o boi brazinho lá na beira de um mato E esta história triste até os animais sentem O meu Picasso velho se perdeu num valo E eu abri a perna e saí lá na frente E este boi brazinho quando me avistou Abaixou a cabeça e fez uma pegada Tirei o corpo fora, ele passou por mim Eu olhei para trás e dei uma risada Tirei o corpo fora, ele passou por mim Eu olhei para trás e dei uma risada E foi nesta rodada que meu pingo amigo Ficou estendido na terra vermelha Mas joguei meu doce braço e argola de mil Peguei as duas guampas e defendi as orelhas E quando estira o laço nesse boi brazinho Ele virou de ponta e nem pro mato foi E meu Picasso velho que quebrou o pescoço Morreu gemendo olhando pro boi E meu Picasso velho que quebrou o pescoço Morreu gemendo olhando pro boi